E aí galera, beleza? Hoje nós vamos conhecer aqui o Mercado Municipal Mercado Municipal aqui de São Paulo City Vamos lá, todo mundo fala que tem um sanduba, vamos lá O famoso sanduíche de mortadela, será que é bom? Será que é bom? Vamos lá Minha primeira vez aqui, já vim várias vezes em São Paulo Mas aqui é minha primeira vez aqui no Mercado Municipal Vamos lá ver o que a gente acha de diferente Mas antes disso, vamos se inscrever no canal, vamos se inscrever Clica aqui embaixo pra você que ainda não é inscrito Se você gostar do final do vídeo, você dá um like E vamos parar de falar, vamos conhecer o Mercado Municipal? Vamos lá Mercado Municipal Paulistano Também conhecido como Mercadão de São Paulo Um importante mercado público localizado no centro histórico da linda cidade da Garoa Foi projetado pelo engenheiro Felizberto Ranzini Que também é responsável pelo Teatro Municipal e pela Pinacoteca Inaugurado em 25 de janeiro de 1933 Faz tempo, faz tempo Tendo mais de oito décadas de história O espaço tem 12.600 metros quadrados E abriga mais de 1.500 funcionários Que juntos movimentam cerca de 350 toneladas de alimentos diariamente Em seus mais de 9.290 boxes Além disso, recebe semanalmente cerca de 50 mil pessoas Os permissionários, lojistas ou comerciantes Que tem a permissão de uso do espaço para comercialização dos produtos nos boxes do Mercadão Um importante prédio histórico e arquitetônico da cidade de São Paulo O Mercado Municipal também se destaca hoje como polo cultural e turístico da cidade O edifício passou por uma restauração em 2004 E incluiu a construção de um mezanino para abrigar restaurantes Ficou top, hein? Ficou top Não tem como sair daqui sem uns quirins a mais Vocês vão adorar O mercado aqui é enorme A gente tá procurando aqui, ó Vê se a gente acha esse tal sanduíche A gente sabe que em alguns lugares específicos tem Mas vamos rodar, vamos rodar Continuar rodando aqui, cara, é muita coisa Falam que tem umas frutas também exóticas aqui Eu já vi salame, salaminho, linguiça de fabricação própria Muita coisa por aqui Ó, essa aqui é pela prestação Ó, essa aqui é pela prestação Fala amigo, tudo bem? Dá uma olhada, amiga? Ruta Quer dar uma olhadinha? Dá uma olhadinha Obrigado, tá? A cereja boa Toma, na morango Só filmando Provando aqui a uva diferente, ó Muito boa Tem a nossa uva normal também, ó É a gordinha aqui, ó Vamos seguir Ok, olha o que ele tá me apresentando aqui, ó Parece maracujá Como eu posso dizer que ele é em inglês? Ele é meu amigo, Deliana Só tomar? É doce É estranho, parece que você tá chupando maracujá, mas é doce Maracujá de realmente é azedo Esse tá docinho O que você achou, Deliana? O que você acha disso? Maracujá Maracujá? É uma boca envergonhada É, não, deixa eu apurar Maracujá? Maracujá doce Maracujá doce Maracujá doce? Granadilha Granadilha Graco, né? Qual a origem dele? Esse é colombiano Ah, colombiano Legal Obrigado, meu Nada, hein, nossa Qual o preço dele? Esse tá R$ 79,00 o fio R$ 70,00 a R$ 80,00 Bem levinho Tá leve da foto Depende do tamanho dele Acho que ele é maracujá Legal Terminar de tomar meu maracujá colombiano Esse sim, mano Ela tá curiosa Foi rica essa Você vai gostar Isso é a manga normal, né? Isso é a manga ouro Manga ouro? É Espetacular essa Cara dela Vai, Deliana Vamos lá É bom? Sim Aqui é a manga ouro agora Ela já provou O que você achou, Deliana? O que você acha? É frutas É bom É frutas Vamos ver É docinha É docinha É docinha A gente almoçou ainda Só comendo fruta Como é que a gente vai fazer? Obrigado, amigo Entendimento aí Perfeito Pode vir aqui procurar o Ju Obrigado É um prazer Entendimento Bem-vindo Obrigado Atendimento é tudo, né, gente? Atendimento Você é bem tratado Cara educado É outra coisa Vamos lá seguindo aqui Esperar apagar o dela aqui Comprou 10 reais de fruto aqui Fechamos a área do Do sanduíche Nessa área aqui Todo mundo comendo Acho que eu vou mudar Vou mudar o título desse vídeo O vídeo seria O que comer aqui No mercado municipal Vou botar Passeando com a gringa Aqui, ó Canadense Aqui no mercado municipal O famoso sanduíche De mortadela, ó Tô chegando, hein? Será que eu vou aguentar Comer um desse? Será que isso aqui é bom? Caipirinha de café? Será? Aqui, ó A gente tava vendo Não tem sanduíche de Capaz tava explicando pra gente Eles são bem tradicionais Então eles são bem antigos Então eles trabalham mais Com coisas portuguesas, ó Tascar portuguesa Bolinho de bacalhau Então ele não tem O sanduíche de mortadela E já que ele não tem A gente vai comer em outro lugar Então, mas o rapaz Foi tão educado aqui com a gente A gente vai ter pelo menos Tomar um café aqui Vou mostrar pra vocês O café é bem diferente também A caipirinha de café Muito bom Carinha boa Pena que eu não bebo álcool Tem cheiro de café Só me experimentar aqui, cara Eu não bebo álcool Não gosto Só experimentar Não dá, não dá Descante Falei pra ela que Depois a gente ainda vai comer o sanduíche Olha o que ela pediu Bolinho de bacalhau, ó Ela cai dentro, ó Ela cai dentro Apresentando as iguarias do Brasil pra ela aqui Olha que o bolinho é de Portugal, né? Vou experimentar aqui, ó Bolinho de bacalhau Tá cante Muito bom Cara, que bolinho gostoso Muito bom Vou pedir um azeite pra ele Isso aí Ela tem aqui já Não sou nem muito chegada café Mas aqui, ó Eu não bebo a caipirinha, né? A caipirinha já detonou, ó Eu não bebo nada com a água Aí fizeram eu beber um café aqui, ó Vou experimentar esse café feito na hora Olha o amigo aí Vai fazer pra gente Vamos lá, amigo Mostra aí pra gente Como é que é esse café aí Ó Coisa linda, hein? O aroma, hein? Especial, hein, irmão? O aroma Boa Sou muito fã não, mas Para disso Aqui é ela Fazer ela pra tomar café, cara Olha o bicho Café com bolinho de bacalhau Muito louco isso Vai ser bom Bom Diferente Diferente do café que a gente compra no supermercado Falta só um pouquinho de açúcar Mas é muito diferente Vou mostrar pra vocês aqui A vista aqui de cima Como é que é, ó Aqui em cima tem muitos restaurantes, ó Galera, vem pra cá Dizem que é mais caro, né? Eu não sei Vamos ver o preço daqui a pouquinho Bem legal, cara Bem legal Você tem uma visão bem Bem ampla Bem panorâmica aqui de cima Ela já veio aqui, né? Aí ela tá me indicando comer aqui, ó O bar do Malé, ó Dizem que é o melhor Daqui Vamos comer aqui, então O sanduíche Ah, nice Tá me mostrando O sanduíche Então, a gente vai pedir um original Vamos ver se esse original aqui é bom, ó A gente pediu esse aqui, ó The best seller Será que é o número 1N? R$26,00 Preço bom Pra fama aquele tempo, esse é bom Será que é gostoso isso também? Vamos comer isso aqui, então Ó, chegou, ó Não sei nem como é que eu vou começar a mordar isso aqui, ó Você vai dividir comigo, hein? Não sei nem como é que eu vou pegar É um sanduíche É um sanduíche Muito bom Muito bom Muito bom Eleana, o que você acha sobre o sanduíche brasileiro? É terrível É a pior coisa que eu já comi O monstro É o meu, cara Não vou conseguir comer isso Como é que eu vou comer isso, cara? Ele tem um garfo a faca e fica uns dois dias aqui pra comer, ó O amigo tava falando aqui, ó São 350 gramas de mortadela Tá todo meu aqui, ó Consegui comer, cara É pesado, é pesado Mas é gostoso e saboroso, né? Provado Vou chamar esse sanduíche de monstro agora Cara, saímos aqui agora Muito bom o sanduíche de mortadela Caraca, velho O que é aquilo? Aquilo ali eu chamei de Big Monster Porque ele é muito grande, cara Eu sozinho não ia conseguir comer, não Mas gostoso, saboroso Vem quentinho Cara, é bem diferente Eu até falei pra minha amiga aqui Que o que vem de mortadela Eu consumo em um mês na minha casa Mas uma delícia Aqui, ó Ficamos por aqui E até a próxima saga dos vídeos Pra você ainda que não é inscrito no canal Você se inscreve aqui embaixo Clica em se inscrever Dá um like se gostar do vídeo E até a próxima São Paulo, terra da garoa Aí, ó Chovendo Tá já meu casaco Que o frio chegou Fui Até a próxima Bye, bye